Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo ficou por conta aí da Marcela aí na cozinha. Ela tá preparando aqui a nossa janta e eu, como sempre, esqueci de fazer a introdução, volto eu aqui agora, já no meio do andamento da janta aí para fazer essa introdução. Hoje ela resolveu fazer um empadão, nossa empadão de frango. Ela comentou mais cedo, tava com vontade. Gente, eu gosto muito, é um prato que eu gosto bastante, um empadão de frango. Agora ela fez, já preparou aqui. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Você vai, deixou o passo a passo, né? É, eu gravei o passeio antes do empadão de frango. Então, aí vocês vão ver aí esse empadão. Está cheirando, tá cheirando, tá bom o cheiro. E tem também a sobremesa que ela tá finalizando aqui a sobremesa. Então, esse vídeo vai tá muito bom. Uma ideia, né? Quem sabe aí uma ideia boa para fazer uma janta diferente. Marcela na cozinha hoje. E aí, se você gosta do tipo de vídeo, vídeo de um preparando uma jantinha diferente. Já fica aí. Se no final do vídeo você gostar, não esqueçam de curtir, tá bom? E é isso. Vem para esse vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto